Música Mulheres na linha de frente. Este é o nome da programação especial preparada pela UAB Tocantins em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Este slogan é uma referência ao primeiro seminário feminista realizado pela UFT no ano passado. E a escolha deste tema é a própria bandeira que tem pautado a atuação da Comissão da Mulher Advogada da UAB Tocantins. É sobre isso que o Lugar de Mulher vai falar hoje. E aqui comigo está a Emilene, que é a vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada. Emilene, muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui hoje. Eu que agradeço, Ludmila, é um prazer. Bom, então vamos lá, Emilene. Vamos começar explicando qual que é o objetivo desse evento, né? nesse mês aí em que a gente comemora, lembra o Dia Internacional da Mulher. Bom, nós fazemos evento, esse é o terceiro ano que nós fazemos um evento que compreende o Estado inteiro, né? Porque nós saímos aqui de Palmas, é a seccional quem faz. Então as advogadas que vão palestrar, elas saem quase todas aqui de Palmas, algumas são convidadas de fora do Estado, e vão até o interior levar essas pautas que são propostas na programação. A ideia é realmente utilizar o mês de março para destacar questões relacionadas, tanto a advocacia feminina, que é uma das pautas da Comissão da Mulher, quanto os direitos da mulher de um modo amplo, né? Daí pensando mulheres comuns, não advogadas. Bom, além da capital Palmas, como você já disse, que vocês vão viajar o Estado, outras cinco cidades vão receber essas programações e essas palestras. Como que se deu, Emilene, essa escolha? Na verdade, a comissão, ela se dá de modo descentralizado. Então, por exemplo, a presidência dessa comissão é de uma colega advogada de Araguaína. Então nós dialogamos com todo o Estado o tempo inteiro, não só em março, né? Essa comissão, ela está presente em todas essas cidades onde nós vamos. Então nós abrimos no final do ano um chamado, nós falamos para as colegas, nós vamos fazer um programa especial em março, quais subseções querem receber essa programação. E daí as subseções que demonstram interesse, a gente articula isso juntas, fecha a programação juntas, e daí agora em março nós vamos até lá realizar os eventos. Bom, então vamos começar, gente. A primeira programação dessa semana especial aí, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, é em Colinas, no dia 5, né, Emilene? Lá um ponto que dá para a gente destacar é sobre a violência obstétrica e a contribuição da mulher no direito do consumidor. O que dá para você citar rapidamente sobre essa programação de Colinas? Então, em Colinas a gente tem a participação da Comissão de Direito do Consumidor, por exemplo, que é parceira da Comissão da Mulher, e ela vai abordar essa questão do direito do consumidor olhando aí para a mulher especificamente. E é interessante, eu participei numa outra ocasião, inclusive, de uma palestra da Comissão de Direito do Consumidor, e eles fizeram um apontamento que eu nunca tinha pensado, por exemplo, que é, a gente tem muito essa noção de que, que se fala até como piada, que a mulher gasta mais, a mulher consome mais. E numa oportunidade em que eu ouvi uma colega de direito do consumidor, ela explicava isso, e é muito interessante, talvez, a Liliana Borges, que é a palestrante desse tema, aborde isso, que na verdade as mulheres compram mais, porque nós somos as responsáveis por trazer as coisas para dentro de casa. A gente não compra só para a gente, né? Isso, exatamente. Então, como a gente vem de um modelo tradicional, no modelo tradicional, o homem trabalhava, né, provia a família, e a mulher ia sair de casa para fazer as compras. Então, por essa ideia, foi o que a colega colocou numa outra ocasião, que meio que se mitificou essa história de que a mulher consome mais. Mas achei bem interessante, talvez, a Liliana possa abordar isso também, né? Mas na violência obstétrica, que é um tema que eu particularmente trabalho, pelo qual tenho muito apreço, foi um tema pedido pela cidade de Colinas, né? As mulheres de lá pediram para nós abordarmos esse tema, e infelizmente é uma situação que acontece de modo muito rotineiro. Realmente é uma realidade, Milene, eu como mãe, que passei por um parque também e convivi com diversas mães enquanto estive na gestação, tive acesso a vários depoimentos de mães nessa situação. Então, sobre esse tema, você pode escorrer um pouco em que todas as mulheres gostam de ouvir, né? É, a gente gosta de ouvir, talvez, para evitar que aconteça de novo. Exatamente. Porque é sempre um momento muito traumático, né? Infelizmente, acontece com muita frequência, e assim, dos mais variados modos, desde a violência física mesmo, então, para citar um exemplo bem comum da violência física relacionada ao parto, há situações, há relatos de mulheres que dizem que as pessoas sobem em cima da barriga delas, né? Ou empurram de um modo que aquilo ali faz com que ela desenvolva um hematoma, que ela se machuque. Então, eu estou indo numa questão física. Daí, a gente pode pensar uma questão psicológica, por exemplo, que são falas que ofendem, né? Na hora de fazer, não doeu. Na hora de fazer, não pensou, agora aguenta. E aí, se recusam a dar anestesia. E a gente tem, no ponto da anestesia, uma questão muito específica relacionada à mulher negra. As pesquisas sobre essa temática no Brasil, elas indicam que a mulher negra, ela recebe menos anestesia do que a mulher branca. Então, daí, por um outro mito que a gente construiu, de que a mulher negra, ela é mais forte, tem as ancas largas, a gente não ouve isso de um modo muito comum. Então, por isso, inclusive, as mulheres negras, elas sofrem mais violência obstétrica do que a mulher branca. Então, a gente aborda um pouco essa temática, porque, além de ser um trauma, tem também repercussão jurídica. As mulheres que sofrem uma violência obstétrica, elas podem buscar reparação civil, e isso é muito importante que todas saibam. O Poder Judiciário, ele tem sido acionado para tratar dessas demandas. E também há representação no Conselho de Medicina. Se a situação configurar, também pode ser representada do ponto de vista criminal. É importante que as mulheres conheçam as questões relacionadas ao parto, que estejam munidas de informação e que se sentirem desespeitadas, que procurem uma advogada qualificada, uma advogada própria defensoria pública. E daí eu me lembrei de uma outra questão importante, que é o seguinte, o acompanhante. Toda mulher tem direito a um acompanhante livre escolha durante o parto. Em algumas situações, há um impedimento desse acompanhante. Então, é importante que todas saibam disso. Ela pode escolher livremente o acompanhante. A doula, por exemplo, no estado do Tocantins, já não é considerável acompanhante. Então, a mulher que opte por ter o acompanhamento de uma doula, ela pode, ainda assim, escolher uma outra pessoa. Foi o meu caso para poder acompanhar. Eu entrei com o marido e com a doula, porque eu tentei fazer o parto humanizado, o parto normal. Não deu, no fim teve que ser cesárea. Mas é importante frisar, gente, que a violência obstétrica, como a doutora Emília me disse, não é só a violência física, o se negar ainda a anestesia. A simples falta de cumprir a sua vontade, ali naquele momento, nos cuidados com o seu bebê no pós-parto, que existem procedimentos que a gente já sabe hoje, que a mãe que determina se é para ser feito ou não, o simples fato de alguma dessas suas vontades não serem respeitadas, também é considerado violência obstétrica, né, doutora? Isso, a autonomia da mulher é fundamental durante o parto. Então, qualquer procedimento que fira a autonomia da mulher, o direito de escolha da mulher, pode ser considerado uma violência obstétrica. Então, vamos continuar. Depois de Colinas, no dia 5, dia 9, a programação é aqui na capital Palmas. Por aqui, os temas são mais institucionais, né, mas o que é que dá para você destacar? Olha, eu acho que em Palmas a gente dialoga mais com a advocacia, né, a gente tem um tema relacionado à tributação da advocacia, que a doutora Paula Beatriz, da Comissão de Direito Tributário, vai abordar. Mas tem um outro tema que daí talvez interesse a, inclusive, a profissionais de outras áreas, que é a constelação familiar. A constelação familiar, ela é uma técnica de conciliação, que tem ocorrido muito dentro do Poder Judiciário, especialmente em Brasília, onde há um projeto piloto, em que tenta-se a conciliação antes da primeira audiência. Então, a ideia, e com técnicas muito específicas, a ideia é diminuir o número de litígios no Poder Judiciário. A Dara, que é a palestrante que vai vir a Palmas, ela é a autora do projeto de lei que busca inserir a constelação familiar como uma forma de técnica, né, para essas audiências. Então, vem uma fala bastante qualificada, de uma mulher estudiosa dessa temática, e que eu espero, né, possa atrair pessoas não só do direito, é importante que psicólogos, que assistentes sociais, participem dessa qualificação. Todo mundo que lida no processo de divórcio, que se envolve uma família, né? Sim, especificamente no direito de família, é determinante conhecer essas técnicas de conciliação. Então, é uma oportunidade ímpar. Continuando, já falamos dia 5 em Colinas, dia 9 em Palmas, dia 12 em Araguaína. E é um tema muito interessante, né, Milene, que se falou muito em vários aspectos, não só no feminino, que são os fatores ocultos da reforma trabalhista. Em que dá para a gente destacar que essa reforma trabalhista aí feriu de alguma forma um direito já adquirido pelas mulheres? Então, a doutora Sandra, que é a juíza que vai abordar essa temática, eu imagino que ela vai tratar um pouco de questões processuais, mas para falar para um público não advogado também, eu acho que a gente pode pensar o seguinte, no que diz respeito às mulheres, né? Essa reforma, ela atinge um direito muito substancial da mulher, que é a proteção durante a gravidez. Houve uma relativização dessa proteção durante a gravidez, permitindo que ela possa trabalhar em ambientes que antes ela não podia trabalhar, ambientes insalubres, ambientes perigosos, tudo a depender do ajuste com o patrão. E daí a gente pode, não é difícil intuir que a mulher quando está grávida e ela depende daquele salário, inclusive para sustentar o filho que vai nascer, ela perde o poder de negociação. Então, a gente na verdade não tem poder de negociação com o patrão, onde ele te mandar trabalhar, tu vai trabalhar. Então, acho que é importante a mulher também estar atenta a essas questões. Essa reforma, tal qual a reforma previdenciária, que foi afastada durante um tempo, ela vai voltar a ser analisada depois, são reformas que prejudicam bastante as mulheres. Realmente, Emelina, essa reforma trabalha, isso é um tema bem polêmico, divide muitas opiniões, mas eu vou dizer que eu concordo com você nessa questão, viu? Eu acho, sim, que as mulheres tiveram os seus direitos conquistados a duras penas já durante muito tempo aí de luta, prejudicados de alguma forma. Vamos seguindo, gente. A próxima programação é dia 15, em Natividade. E o tema que eu destaquei para a gente abordar lá, dentro da programação, é o feminicídio, né? A gente sabe aí que os números são alarmantes, vem crescendo ano após ano. De que forma que a OAB vai tratar esse tema dentro dessa programação? Então, Ludmila, nós temos dialogado a OAB com a população de Palmas e com a população do Estado inteiro, né? Dentro dos conselhos que nós compomos, tentando buscar alternativas de políticas públicas para essas questões todas que desembocam no feminicídio. Porque, na verdade, o que os estudos indicam é que a violência não começa no feminicídio. E daí eu me refiro à violência doméstica e familiar, né? Ela ocorre dentro de um contínuo de violência. Então, ela começa menor e ela vai crescendo e termina na morte da mulher. Essa é uma forma do feminicídio, o feminicídio íntimo. Mas também existe o feminicídio que não é íntimo. Então, aquele que é praticado por desconhecido, mas por questões de gênero. Porque essa é a distinção, né? A distinção do feminicídio para o homicídio comum é a questão de gênero. Ou ela vai se dar dentro de uma relação de afeto, de uma relação doméstica e familiar, ou ela tem um distintivo de gênero. Ou seja, aquela mulher morreu porque ela é mulher. Essas questões, elas devem ser ponderadas. E daí o que a OAB tem buscado fazer? É mostrar para a sociedade a relevância desse tipo penal. Ainda existe uma discussão muito grande em torno do tipo penal do feminicídio. Muitas pessoas acham que é desnecessário diferenciar o feminicídio. Mas por que é absolutamente necessário? É necessário porque sem visibilidade não se combate. Então, é importante dar visibilidade à morte das mulheres. E nomear a morte de mulheres, a matança de mulheres, é uma forma de dar visibilidade. E daí pensar políticas públicas, dialogar com a sociedade e buscar minorar o número de mortes violentas de mulheres. Para vocês terem uma ideia, gente, como esse tema precisa ainda ser abordado e falado, como a doutora disse, até que ele ganhe a visibilidade necessária para que seja resolvido, né? Ou no mínimo diminuído. Esses são dados do ano passado, tá, gente? De um ano atrás. Ainda não tem os dados atualizados este ano. O Brasil registrou oito casos de feminicídio por dia. São dados de março de 2016 até março de 2017. Neste período foram 2.925 casos no país. E o Tocantins, gente, ficou em sétimo lugar nessa lista. Sétimo de todo o Brasil, com 2.162 casos. Realmente são dados que não dá pra gente tapar com a peneira, né, doutora? Não, são dados alarmantes, né? É assustador pensar que se mata tantas mulheres no estado do Tocantins. Pensar que, principalmente, a maioria dessas mulheres morre em contexto familiar. Então, são familiares, né, que têm tirado a vida dessas mulheres. Por isso, a importância de a gente dialogar a esse respeito. A importância de inibir as violências muito pequenas ainda. Porque, como eu disse, os estudos sugerem um crescente de violência. A primeira violência raramente é a violência letal. Ela começa como uma violência psicológica. Ela evolui pra uma violência física. E ela pode chegar na morte da mulher. E tem uma outra questão também fundamental de se entender. E daí, eu repito, eu vou voltar pra questão do feminicídio íntimo. Que eu acho que é mais fácil de a gente dialogar sobre ele. Que é o seguinte. A violência doméstica e familiar, ela tem características muito específicas, né? A gente entende que existe um ciclo dessa violência. Dentro desse ciclo, muitas mulheres morrem porque elas acreditam no arrependimento do parceiro. Então, a gente chama esse momento do arrependimento de lua de mel. Então, como que as estudiosas dessa matéria tratam? Há o primeiro ato de violência. A mulher é agredida. Na sequência, o homem vem arrependido. Ele chora. Ele promete que nunca mais vai fazer isso. A mulher, muitas vezes, ela buscou o poder judiciário. Buscou a delegacia. Mas ela acredita no companheiro. Ela vai lá e tenta reduzir os efeitos dessa intervenção do Estado. Vive aí um momento que é um momento crítico em que ela fica meio que pisando em ovos. Porque ela não pode cometer o erro novamente para que ela venha a ser vítima. E daí, quando isso acontece, quando o momento de tensão, né? Ele se concretiza. Há uma nova violência. E o ciclo, ele é contínuo. Então, é muito importante a gente estar atento a essa característica. A violência doméstica e familiar, ela é cíclica. Primeiro, a agressão. Depois, há o arrependimento. Que vem essa fase que a gente denomina de lua de mel. A mulher acredita no homem. Vem uma nova violência. Uma nova violência. Em alguns casos, pode chegar à morte. É uma situação realmente triste. Cada caso é um caso. A gente aborda os dados num todo. Mas aí, nessas especificidades do que cada mulher sente e vive com um parceiro, realmente não dá para a gente julgar, né? Principalmente julgar. Então, depois de natividade, a programação segue em Dianópolis com o tema Prisão Domiciliar para Presas Provisórias Grávidas ou Mães de Crianças. Do que se trata essa abordagem, doutora? Esse é um dos temas que a gente vai discutir em Dianópolis. E é um tema bastante polêmico e muito atual, né? O Supremo Tribunal Federal, há poucos dias, concedeu uma liminar que permite que, no país inteiro, as mulheres que estejam aprisionadas em prisão provisória, ou seja, sem uma condenação definitiva, transitada em julgado, se forem mães de crianças até 12 anos de idade, elas possam cumprir prisão domiciliar. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que ainda precisa ser confirmada pelo Pleno, ela cumpre um marco específico no Brasil, que é a proteção à primeira infância. Então, veja, ela alcança mulheres, mas o objetivo da legislação é proteger a primeira infância. Então, o que a gente tem no Brasil é um cenário crescente de mulheres aprisionadas, mulheres grávidas, mulheres com crianças pequenas. Não raro essas mulheres são as únicas que sustentam a família, então essas crianças ficam abandonadas ou voltam para a família, por exemplo, para a avó. É muito comum a avó cuidar dessas crianças, mas ele sobrecarrega uma outra mulher também, que é a avó, e vai precarizando essas relações familiares. Então, essa decisão do Supremo, ela é um marco no Brasil, porque ela concretiza um direito que já está assegurado e que não era garantido, que é o direito de total atenção à primeira infância, voltando essa mãe para o lar, para que ela possa, nesses primeiros anos de vida, estar perto dos filhos. E por último, a programação se encerra em Tocantinópolis. Em que dias e que temas vocês vão tratar lá? 19 e 20, a programação em Tocantinópolis, e em Tocantinópolis a gente tem uma abordagem muito interessante, de uma juíza que hoje ela está lotada no Goiás, salvo engano, em Pirinópolis, que é uma juíza que tem uma trajetória muito especial. Ela era empregada doméstica, ela foi para São Paulo fazer a graduação, com duras penas conseguiu uma bolsa de estudo no curso preparatório, voltou, prestou o concurso, passou e hoje ela é juíza. Então, nesse cenário, a gente anda o Estado inteiro para tratar não só das questões urgentes de proteção, de políticas públicas, mas também ir em Tocantinópolis para mostrar que é possível reverter essa situação, que as mulheres estão ocupando todos os espaços, espaços que antes eram espaços notadamente masculinos, como por exemplo a magistratura, e, sobretudo, que esse espaço também pode ser ocupado por mulheres que vêm de classes menos favorecidas. Então, acho que a gente tenta, nesse cenário, fazer essa reflexão, chamar a atenção para os dados alarmantes, dialogar com a advocacia, que é responsável também por formar opinião. Então, quanto mais qualificada a advocacia tiver, a gente entende que mais pode contribuir para o bem-estar da sociedade e também dialogar com as mulheres que não são da advocacia, mas que atendem os nossos chamados, participam dos eventos. Emelene, agradeço demais a sua participação. Eu tenho certeza que essa programação vai atingir um grande número de mulheres que vão poder se beneficiar de todas essas palestras que a OAB vai estar promovendo nesses municípios aqui do Estado. E, para encerrar, vou te fazer a pergunta que eu faço para todas as mulheres que vêm aqui no programa. Já que o lugar de mulher é onde ela quiser, qual que é o lugar da Emelene no mundo? Na luta pelos direitos das mulheres, aonde a luta estiver acontecendo. É isso aí, gente. O lugar de mulher fica por aqui. Neste programa especial, eu quero deixar uma mensagem para vocês, mulheres que estão me assistindo. Lutem com uma mulher. Lutem com as armas de uma mulher. Vão atrás dos seus direitos, se informem e não deixem em nenhum momento que esses direitos e as suas vontades sejam violadas. Fiquem todas com Deus, uma ótima semana, feliz Dia Internacional da Mulher e até o próximo programa.